E aí galera bonita que acompanha a HPB nesse trabalho totalmente voluntário e sem fins lucrativos. Sejam bem-vindos a mais um Spartan Mito Dorgas. Então galera, aconteceu um entrevisto que não pudemos prever, e nossos compatriotas a tal Spartan Cor-de-Rosa e o Talarico não compareceram na gravação de hoje. Devido isso já rompemos contrato com os tais. Eu estou sentindo uma treta. Brincadeira kkkkkk. Então tivemos que usar da incrível arte da improvisação. Que seria eu ficar falando aqui só pra bater o tempo e pularmos para o vídeo. Esperamos que não se importem. Bom vídeo pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Ooooooo! Que desgraça rapaz! Tome o grau aí, ó! Duuuu! Sacanai! Tem merda na cabeça, pomba! Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! É... Toma! Você já não conhece isso?! Ei, Ei! Ei, oiiis? Quando você chegar agora tentativa para a aula 어떻게 acontece? Só que... Na perna esquerda, ele está parado! Na perna esquerda, ele está parado! Todo dia tem uma merda! Continua! Sai! Vou pegar minha maleta! Como assim? Não entendi! BABY BABY DO BABY DO PIRULEIBI LEIBI NOOOOO! HAHAHAHAHA Melhor atirador Visualizei! Vagabundo! 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 Você vai morrer! Aham! Sei! Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo! É MUITO VIADO! Fala um A pra você ver! A! Toma! A clã! A Fashionstock E aí 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 E aí